Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar lateral esquerdo que segundo as últimas notícias saíram Agora Pouquinho está com negociações avançadas para se tornar novo reforço do Fluminense Estamos falando de Diogo Barbosa, 30 anos de idade que está jogando pelo Grêmio Chega para ser mais um atleta do Flusão No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Um mapa completo de cruzamentos históricos na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional além de você encontrar as melhores Cotações no mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação e não vai se esquecer é claro De se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê O link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Diogo Barbosa Na atual temporada, temporada de 2023 Lembrando, mais uma vez que ele tem 30 anos de idade 1,79m e estava jogando pelo Grêmio Vamos nessa 19 partidas nesse ano 10 delas como titular Nenhum gol marcado 1 assistência 7 passos para finalização 24 cruzamentos com 12% de acerto A galera já imagina se o número é bom ou ruim Mas daqui a pouquinho a gente vai falar especificamente Sobre esse fundamento Retomou a posse de bola em média 8,5 vezes A cada 90 minutos Aqui até um número razoável No lateral Ganhou 66% das disputas De bola por cima Acertou 81% Dos passos que tentou Tomou dois cartõezinhos amarelos E foi expulso uma vez O Diogo Barbosa Na temporada de 2023 Galera Tricolor Conta pra mim nos comentários do vídeo O que vocês acharam do desempenho Do Diogo Barbosa Nessa temporada Claro que eu vou trazer mais informações Também vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora a promoção Descontinho Então corre lá na Centauro Que está colando Como sempre ele Nosso cupom FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto Em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro Como por exemplo Uniformes oficiais Do Fluminense A linha de 2023 Já está rolando na Centauro Você pode encontrar com desconto Voltando pro Diogo Barbosa Vamos falar um pouquinho Sobre a temporada de 2023 Vem pessoal Ele foi até utilizado Nessas últimas partidas Do Grêmio O Reinaldo estava vindo de lesão Voltou Ele continuou entrando No final das partidas Chegou a participar do finalzinho Da partida agora Da Copa do Brasil Mas no geral Em 2023 Ele não vinha sendo uma peça Assim com muita importância Dentro do elenco do Grêmio Quando o Reinaldo não podia jogar Ele até vinha tendo Alguns minutos Especialmente No campeonato estadual Mas ficou muitos jogos no banco Sem sequer entrar Chegou a perder a vaga Até pra meninos da base Em um dado momento Da temporada Chegou Se a coisa Ele ia se afastar Do elenco Pra entrar na negociação Pra não estourar o limite de jogos Na Série A Mas o Grêmio precisou Ele acabou jogando Nessa reta final Mas no resumo da ópera Ele não vinha agradando Nem um pouco a torcida Nessa temporada Era muito mais vezes Um cara no banco de reserva Com o jogador utilizado Pelo Renato Gaúcho Nessa temporada Então assim Não chega bem Tecnicamente Num bom momento Pra reforçar o Fluminense Fisicamente Eu acho que ele não vai ter problemas Pra entrar em campo Estava jogando Até essa semana agora Final Do mês de maio Mas tecnicamente Passa longe A gente está vivendo Um bom momento Com a camisa do Tricolor Lá do Rio Grande do Sul Tá bom? Beleza pessoal Quando a gente conversa Sobre o lateral Tem aquela questão dos cruzamentos Claro Foi um universo pequeno Nessa temporada Apenas 24 cruzamentos 12% de acerto Assim A gente já imagina Que não seja um número bom Mas eu chamo na tela Mesmo assim Pra gente poder conversar A nossa artezinha O mapa completo De cruzamentos Do jogador Nessa temporada de 2023 Eu desvio Da lateral do campo Como vocês sabem bem Linha de fundo Entrada da área Intermediária e meio campo Vocês conseguem ver Quantos cruzamentos Ele fez em cada parte do campo Quantos ele acertou E quantos geraram finalização Pessoal 12% é sim Abaixo da média A média do Brasil Já não é alta Normalmente o lado A vantagem fica entre 20 25% Que é você acertar um cruzamento A cada 4 A cada 5 Tentativas Ele ficou abaixo disso Vamos dar aqui um desconto Pro jogador 24 cruzamentos É um universo pequeno De observação Acho que seria legal Pelo menos uns 50 60 cruzamentos Uma temporada completa Pra gente poder cravar Que ele teve muitas chances De alçar a bola na área E ter uma margem legal De observação Mas infelizmente Como ele jogou pouco Pelo Grêmio Nessa temporada Foram poucos cruzamentos 12% de acerto Realmente Muito baixo Somente 3 Ele acertou 2 geraram finalização Até criou uma chance Clara de gol Em um deles Um que ele chega Contra o Ipiranga Quase na linha de fundo Ele cruza pra trás É um gol feito Que o Grêmio podia ter feito Mas enfim Não foi muito bem Nesse fundamento 2 cruzamentos Também teve pouca minutagem Dei o desconto Mas já deu pra vocês Entenderem que ele não Estava muito bem Num fundamento Que eu sempre digo Não é o único A gente tem que usar Pra avaliar um lateral Tá bom pessoal Tenham cuidado Não façam isso Usar somente isso Pra falar se o cara É bom ou ruim Mas é importante Convenhamos E não estava muito bem Tá bom Queria poder mostrar Pra vocês os cruzamentos Só teve esse mapinha Vocês conseguiram imaginar Mais ou menos Mas aqui no nosso canal Tem aquela questão Dos direitos autorais Eu não posso colocar Então eu criei Um canal B Um canal anexo Que está com poucos dias De criação Que é o nosso FB Highlights Pessoal lá sim Eu vou colocar Pra vocês verem Com seus próprios olhos Todos os 24 cruzamentos Que o Diogo Barbosa deu Nessa temporada Pra quem quiser tirar Com a prova real Com os próprios olhos Vê a prova real Se ele acertou Ou não Se você achou Que ele estava Em boas condições Se você achou Com a discussão É muito bizarro Nosso canal FB Highlights Eu vou deixar o link Na descrição O link nos comentários Também assim que terminar Esse vídeo Eu vou botar no ar Vou preparar o outro Depois uns 10, 15 minutinhos Ele vai entrar Vocês vão poder ver Tá bom Seguindo Temporada de 2023 Poucos minutos Com a camisa do Grêmio Mas ele já vem Há duas temporadas Duas temporadas e meia Pelo Grêmio Esteve também no Palmeiras Será que ali Ele teve um desempenho Que pode animar A torcida do Flu Vem pra tela Pra vocês verem comigo Pequeno histórico Na carreira As últimas quatro temporadas De Diogo Barbosa Como atleta profissional Vamos lá 2019 Esse é o último ano Que ele jogou Do início ao fim Da temporada Pelo Palmeiras Fez 51 jogos 49 como titular Não marca gols Dá 4 assistências 2020 Inicia pelo Palmeiras E transfere Pro Grêmio Durante o ano Faz 43 jogos 34 como titular 100 gols marcados Nenhum gol marcado No caso E 3 assistências 2021 Do início ao fim Pelo Grêmio O ano que o Grêmio Foi rebaixado Pra Série B Ele faz 28 jogos Ele faz 28 jogos Apenas 20 como titular 2 gols marcados 2 assistências 2022 ano de Série B Pelo Grêmio 27 jogos 22 deles Eles como titular Não marca gols Não dá assistência Então pessoal Desde 2019 Vamos colocar assim 2020 Pelo Palmeiras Pelo Grêmio Que ele não vem tendo Temporadas Com uma grande sequência De partidas Que ele não vem sendo Titular em mais da metade Dos jogos do ano Por exemplo Ele pegou um Grêmio Que caiu em 2021 Um Grêmio que jogou Série B Em 2022 E um Grêmio de reconstrução Agora em 2023 São pelo menos 3 anos Que o Diogo Barbosa Passa longe de figurar Sendo os principais Atrasquerdos Do país Ele passa longe de figurar Até inclusive Como titular Da equipe Que ele vinha jogando Tá bom Voltando pra mim pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa possível Contratação Tá muito próxima De ser confirmada Diogo Barbosa Chegando ao Fluminense É aquele papo de sempre A pessoa assim É mais um nome preguiçoso Da diretoria do Fluminense A gente sempre critica Isso aqui nas lives Que participa Nas redes de sucesso O Diogo Barbosa É um jogador horroroso Não Já teve bons momentos Já teve É um cara que Põe na mão do Diniz Pra ele recuperar É mais um nome Chegando assim O Diniz não consegue recuperar Todo mundo Dá uma esperança Pra torcida Pelo jogo ofensivo Do Diogo Barbosa Com o Diniz e tal Muita bola no pé Jogo aproximado No auge do Fluminense Até poderia ser Essa é a esperança Um cara Uma posição que realmente Precisava trazer O jogador Também não acha Que tinha que investir Um grande dinheiro Um lateral esquerdo Porque se já tem o Marcelo Acho que era pra chegar Um cara mais ou menos Pra ser um reserva Mas pô Acho que dava pra ser Um pouco mais criativo No mercado O Diogo Barbosa Já é um cara veterano Tritano Não deve ser tão barato assim Por mais que não tenha Um grande custo Pra você comprar o atleta Mas o salário Duvido que seja Muito baixo É um nome assim Você não precisa de scout Pra achar Pra pensar No Diogo Barbosa Já são três temporadas Num nível Não muito bom A torcida do Grêmio Quer matar O jogador Não consigo nem se destacar Na Série B No ano passado Eu sinceramente Com muita boa vontade É um nome apenas 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 Pra compor o elenco Assim num nível De mediano pra baixo No elenco do Fluminense Não vai ser um Caio Paulista Um Cris Silva da vida Mas também não vai ser Um jogador Que vai agregar tanto Ao Fluminense É um nome na minha opinião Bem preguiçoso Sinceramente Não faria Essa contratação Não estaria assim Um lateral esquerdo Mas buscaria Outro nome no mercado Um cara mais jovem Um cara no mercado Sul-americano Sinceramente Acho que é um nome muito Mais do mesmo Que a diretoria do Fluminense Tá trazendo Tá bom? Dei minha opinião Se gostou ou não Dessa contratação Os pós Era uma prévia Antes do jogo Do River Plate O pessoal tá nervoso Dá uma desestressada Comenta aqui No vídeo pra gente Tá bom? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu!